A giripoca vai piar, segura na cadeira, que aqui você não dorme. Olha a cobrança, que golaço! O gol! E deixa sem voz! Salve, salve galera! Aqui quem fala é o melhor bem do canal, JVPES e FIFA, hoje é Internacional e Palmeiras pelo jogo de volta aqui no Pera Rio, no PES 2017. Aí o monstro, o Daliacena, do outro lado o Dodô. Os dois times de muita qualidade, Palmeiras, né? Superior. Palmeiras, a gente vai jogar com o Palmeiras, né? No primeiro jogo, se você não viu no canal, duas semanas atrás a gente jogou. Assiste lá depois, a gente venceu de 1x0. Então o placar agregado aqui está 1x0 para o Palmeiras. Então vamos ver quanto que vai ser aqui. Se o Inter fazer 1x0, a gente vai para os pênaltis, beleza? Aí o Inter, time bom. Agora saiu o Valdívia, né? Que foi para o Atlético Mineiro. Entrou ali o Kehler no lugar dele. E o Palmeiras, né? Está com 1x0, o Internacional com 0 no placar agregado. Nico Lopes, ele já vem para cima. E o Dutra Senna no corte ali. Mina, tocou para o Guerra. O Guerra para o Borja. O Borja recebeu. Tocou para o Tietê atrás. Tranquilinho, tranquilinho. O Egídio na frente do Dudu. Na marcação dele. Não tem ninguém. Recebeu o Borja. Vai voltar para o Guerra. Vai fazer a batida para o gol. O Danilo Fernandes. Chama o seu polícia. Caquilo, você não dorme. Você sabe disso. Já roubou a bola ali o William. William Bigode. Mina, o Palmeiras é um dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro. Não vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Porém, eles têm potencial de, sem dúvida, ser campeão brasileiro. Conquistar o título. Nico Lopes para o William na direita. Lateral direito o William. Egídio na bola. Roubou, roubou. Lindo, lindo, lindo. Ali o Egídio. Dois toques errados, hein, Egídio. Mas é lateral para o time do Palmeiras. Doze minutos jogados. O Palmeiras está jogando com o regulamento embaixo do braço. Do braço, mas não, né? O Palmeiras quer o gol, quer a vitória. Felipe Melo. O Tietchê. A marcação dele. O Gutierrez. Na esquerda, ele quis o Dudu. Ô, Dudu. Você vai ficar olhando até quando, meu filho? Roubou ali o Egídio. Tietchê. Enfiou para o Borra. O Ortiz estava bem demais ali. Daniel Fernandes sai jogando tranquilinho com o Cuesta. Gutierrez. O Alessandro. Na frente para o Nico Lopes. Eduardo Sacha. Infiltrou o Nico Lopes. Na direita, sozinho, sozinho, sozinho. O William. Ele vai fazer o cruzamento. Ele é muito bom jogador. Cruzou para o Nico Lopes. Fernando Pras. Afasta da Emena. Que jogada do Internacional ali. Fernando Pras foi bem demais. Bem demais. Ô, o Alessandro já roubou. Já vem o time do Internacional. O Alessandro dominou. Para Gutierrez. Na frente tem ele de novo. Quis o Nico Lopes. Da Letrano. Vai sair cara a cara. O Nico Lopes vai pintar o gol do Kehler. O gol é gol e felicidade. O Kehler é do Internacional. Agora está tudo empatado no placar. Agregado 1x0 lá na Arena. 1x0 aqui no Beira Rio. Kehler entrou no lugar do Valdir. Vem. Bola bem trabalhada ali pelo time do Inter. Nico Lopes. O Alessandro deixou na cara do gol. Mas o Nico Lopes não foi fominha. Tocou para o Kehler na saída do Fernando Pras. Ele mandou para o fundo do Barbante. Agora vai buscar Fernando Pras no fundo do Barbante. Internacional 1. Palmeira 0. Mas no placar agregado 1x1. William. Alessandro. Nico. O Tiares. Alessandro. Bola enfiada para o Kehler. De novo ele. Bateu ali. O Edu Dracena fez o bloqueio. Tranquilizou ali para o Fernando Pras. Sai com o Egidio. Egidio para o Edu Dracena. O Edu Dracena dominou. Tocou para o cachorro louco. Felipe Melo. Ousado. Vem o William. O Mike. O Mike que entrou agora no time do Palmeiras. Ele veio do Cruzeiro. Mas também desse jeito. E meu filho. Aí faltou ali. Faltou. Não. Mandou seguir. Guerra. Felipe Melo. Roubou a bola. O time do Inter. Nico Lopes. Nela. Guerra. Roubou. Felipe Melo. Ousado. Vem o Tietê. Tietê. E na esquerda para Egidio. Bem chegando o time do Palmeiras. Dudu. Na frente para o Borja. Léo Ortiz na cobertura. Sobrou ali para o Egidio. Para o Guerra. Era bater para o gol. Guerra. Agora vem o time do Internacional. Fica atento ao Internacional. O Palmeiras. Rodrigo Dourado. Nico Lopes. Na frente. Tranquilinho. Tranquilinho. Tudo da cena. Guerra. Para o Tietê. Para o Tietê. Tentou o Tóquio no cachorro louco. Ali. O Alessandro foi muito melhor. Mina na bola. Na bola. Na bola. Na direita. Mike. Ele tem a velocidade. Ele tenta puxar a marcação. Na direita. Para o Willian. Ele vai fazer o cruzamento. Para o Borja. Passa. Que passa por todo mundo. Vai nas mãos. Tranquilinho. Tranquilinho. Para o Danilo Fernandes. E fim de jogo. Fim de primeiro tempo. Internacional. 1. Palmeiras 0. Só não sei se ficar assim. Como a gente vai fazer para ir para os pênaltis. Aqui no Beira Rio. Palmeiras 1. Internacional também 1. Mas aqui está 1 a 0 para o Inter. Pela Copa do Brasil. Heller. Vai tirar o Palmeiras. Tite errou. Conseguiu consertar. Felipe Melo. William Bigode. Para o Borja. Ele fez o cruzamento. Afasta ali. Felipe Melo. Tite. Na bola. Na bola. Na bola. Rodrigo Dourado. Nico Lopes. Da cena. Bem demais. Vem o time do Palmeiras. Palmeiras. Na frente. Danilo. Espal. Afasta ali a zaga do Inter. Quase o Tite. Foi ali na cara. A cara ele perdeu. Perdeu não. Danilo Fernandes. Que fez a defesaça. Felipe Melo. Rapidinho. Rapidinho. Chama o seu polícia. Que está chegando. O time do Palmeiras. Tite. Na esquerda. Para o Egidio. Ele vai fazer o cruzamento. Egidio. Lateral. Para o time do Palmeiras. Vem Tite. Tocou ali para o Dudu. Vai fazer o cruzamento. Para o Bora. Subiu ali. O Léo Ortiz. Tranquilinha para o Gutierrez. Sai jogando ali com o D'Alessandro. Gutierrez. Vira o jogo para o Kehler. Marcação ali dele. Tem o Felipe Melo. Wendel. Gutierrez. Wendel. Alessandro. Na esquerda. Ele quis. Ele recebeu o Kehler. Na frente para o Wendel. Atrás do Alessandro. Bateu para o gol. É escanteio. Tem que ficar ligado aí. Time do Palmeiras. Que desse jeito. A gente vai tomar o segundo. Vem o cruzamento. A Kehler. Pensei que seria o D'Alessandro na bola. Enfim. Kehler cruzou. Afasta. Fernando Pras. Wendel. Gutierrez. Wendel. Brigo do lado de cabeça. Passou por todo mundo. Olha aí. Tiro de meta para o Fernando Pras. Você quer que eu confirme o tempo de jogo? 66 minutos jogados. William. Na ultrapassagem ali do Mike. Ele ganhou no fundo. Tomou o carrinho o Wendel. Sem sucesso. O Borra. Ele recebeu. Atrás para o Guerra. Bateu para o gol. Bateu para fora. O Danilo Fernandes sai pagando geral. 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 Ali o Borra. Enfiou na frente. O William Bigode falou. Faz guerra. O Guerra mandou para fora. Meu Deus. Guerra. Guerra. Cuesta. William. Sasha. Colopes. Alessandro. O William sozinho fez o cruzamento. Ele veio ali para o Palmeiras. Fernando Pras. O Tietê. Dominou ali o time do Inter. Nicoló Lopes com o Kehler. Kehler para a Alessandra. É perigoso. Tocou no Kehler. Afasta daí. Zaga do Palmeiras. Rodrigo Dourado vai levando na direita. Eduardo Sacha vai fazer muito forte. Pega esse passinho. Pega esse passinho. Eduardo Sacha. Trou o Kehler ali no lugar do Dudu. Guerra. Vamos aqui. Na frente. Na frente Borja. Tem demais da Ortiz. Adalessandro. Rodrigo Dourado. Eduardo Sacha. William. Adalessandro no meio de campo. Nicoló Lopes vem chegando o time do Internacional. 82 minutos jogados. Eduardo Sacha fez o cruzamento. Nicoló Lopes bateu para fora. Passa. Que passa por todo mundo ali. Cruza a linha diagonal ali da grande área. Para fora. Ainda bem. Graças a Deus. Felipe Melo. Borja. Subiu. Nico. Kehler. William. Alessandro Nicoló Lopes lançou na esquerda. Marcelo Cirino acabou de entrar. Bola em profundidade para ele. Pode fazer o cruzamento. Marcelo Cirino. Roubou tranquilinho o Tietchê ali. Agora pode vir o time do Palmeiras. Keno. O Gutiérrez fica na marcação dele. O Keno passa por ele. Vai fazer o cruzamento. Guerra. Afasta a zaga do Palmeiras. Do Inter. Fim de jogo. Internacional 1. Palmeiras 0. Vamos para os pênaltis aqui. Bora aqui para disputas de pênaltis. Eu tive que fazer um novo jogo e empatar para ir para os pênaltis. Porque sem chance. Porque no pés não tem. Para você ir para o pênalti direto. Então bora que bora. Lembrando. No palestre. Na Arena Palmeiras. Foi 1x0 para o Palmeiras. Aqui no Beira Rio. Foi 1x0 para o Inter no jogo de volta. Aí quem vai me preparar ali é o Carlos. Ele mesmo. O Carlos contra o Fernando Pras. Fernando Pras defendeu a primeira. E olha que eu não sou bom de bater pênalti aqui. Aliás. Eu nunca bati pênalti aqui na minha vida. Acho que é assim. O Dudu na cobrança. Na trave. Que cacetada Dudu. Estou vendo que eu vou perder. Porque eu não sou bom. Os pênaltis. Na trave o Carlinhos ali. Vamos ver. O Willian na cobrança. Gol. O Willian. Edenilson na bola contra o Fernando Pras. Gol do Inter. O Borja na cobrança. O Borja na batida. Danilo Fernandes. Só olhou. Na caixa. Danilo Fernandes. O Borja. Meteu. O Danessandro contra o Fernando Pras. O craque do time. Da Alessandro. Fernando Pras. Está na mão do cachorrão. Está na mão do Felipe Melo. Quem vai? O time está esperando para classificar para a próxima chave. Para a próxima fase. Felipe Melo contra Danilo Fernandes. O Felipe Melo vem na cobrança. Felipe Melo vai encher o canhão no canto direito. Ali Felipe Melo. O gol. É gol e felicidade. No Palmeiras. Classificado. Pode chorar. Nada contra o time do Inter. Nada contra o time do Palmeiras. Eu sou cientista, mas eu não sou clubista. Então, o Palmeiras classificou para a próxima fase. Vamos ver o próximo jogo da Copa do Brasil para a gente participar. E vai ter o jogo do final de semana que vai ser a Champions League. Fica ligado que a final vai ser aqui, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Miller Ben do canal JVPZ FIFA. E eu fui. E eu fui.